Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um Spa Day Glow Up atualizado. Eu pintei o meu cabelo no sábado, hoje é segunda. Eu não gravei para vocês porque tem bastante vídeo aqui no canal pintando o cabelo, né? Eu vou deixar aqui no card para vocês. Aí gente, eu vou hidratar o cabelo, que eu tô precisando, ele tá bem sujo, tá vendo? E tem bastante excesso de tinta aqui ainda, então eu vou hidratar o cabelo. Preciso fazer uma esfoliação no rosto, hidratar isso aqui. Gente, tá difícil. Daí eu vou tentar mostrar um pouquinho da skincare que eu tô fazendo para vocês. E aí eu seco o cabelo aqui rapidinho. Vou tentar pintar a unha, que tá só apagar. Eu passei uma base ontem, mas ainda preciso pintar. Aí acho que é isso, gente. Daí eu vou mostrar aqui para vocês aos poucos. Quero descolorir meus pelos também, mas isso aí eu já mostrei para vocês. E é isso. Eu vou agora tomar meu banho, lavar o cabelo e depois eu volto aqui. Então vamos lá. Gente, eu tô aqui no banheiro para fazer um pouquinho de eco para vocês. Eu vou fazer aqui a misturinha do descolorante. Eu não meço nada, tá gente? Só vou no olho mesmo e eu vou mostrar aqui para vocês a consistência que vai ficar, que é a que eu gosto. Gente, eu uso a oxigenada 40, tá? Que ela é a mais forte, então eu prefiro usar 40. Gente, eu deixei nessa consistência, ele tá bem grosso, ó. Eu deixei bem grossinho, ó. E eu fiz pouco, ó. Como vocês estão vendo. Eu vou passar aqui e depois eu volto. Gente, ó. Eu vou esperar de um pouco aqui e daí eu vou tirar, tá? E eu mostro para vocês como ficou. Tchau. 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 Gente, olha, eu já tomei meu banho. Os pelinhos, ó, ficaram loiros, estão vendo? Não ficou assim, nossa, 100%, sabe? Do jeito que eu gosto, porque tá muito frio, vocês não têm noção. Então, não quis ficar muito tempo lá no banheiro, né? No frio. Agora, eu vou aproveitar, vou aproveitar agora para passar um creme, misturado com o olhinho no corpo. Testem aí, gente, é muito bom. O corpo fica assim, fica super hidratado, é maravilhoso. Então, eu vou passar aqui e já volto. Gente, terminei aqui de me trocar, passei o creme. Gente, como o meu spray, sabe? Aquele que eu mostro para vocês, da Eico, é o meu protetor térmico em spray, que é líquido, acabou. Eu preciso comprar outro, eu tô com tempo de ir lá. Eu vou usar o meu olhinho da Vela, que ele também é protetor térmico. E vou secar o cabelo rapidinho aqui com vocês. Gente, em cima, na raiz, eu vou passar só o que sobrou, tá? Só o restinho. Gente, eu vou começar a secar aqui e vou deixar rapidinho para vocês, tá bom? Então, acompanha aí, rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, terminei de secar. Ficou assim, ó. A cor ficou maravilhosa. Ficou lindo. Tá vendo? Ó, esse hidratante, eu gosto muito dele. Ele hidrata super o cabelo, ó. E é um cheiro maravilhoso, gente. Então, assim, se vocês querem fazer alguma coisa bem rapidinho no cabelo para hidratar, esse daí é ótimo. Eu faço ele no banho mesmo, desde três minutos e pronto. Já lavo, seco e ele fica assim, ó. Gente, vamos lá. Eu vou fazer agora aqui minha skincare da noite com vocês. Eu não vou passar o olhinho de semente de uva hoje porque eu quero algo... Hoje eu quero algo mais rápido. Eu quero terminar logo para eu poder fazer meu chá e dormir. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui meu ácido hialurônico. Esse daqui é da Principia. Ele tá acabando já, assim, ó. Tá nas últimas gotas. Mas eu gosto muito dele. Preciso comprar mais porque esse aqui já era. Ó. Ele é um pouquinho grosso, gente, ó. Tá vendo que ele é meio puxento? A consistência dele é meio puxento, ó. Agora eu vou passar a minha niacinamida, da Principia também. Gente, esse daqui já é mais líquido, tá? E esse aqui tem bem menos que o outro. Tá bem acabando já. Gente, agora eu vou passar o The Ordinary nas minhas olheiras. Esse daqui é o cafeína, tá? Uma gotinha só é suficiente para passar nos dois. E pronto, gente. Acabei. Gente, semana que vem eu vou mudar esse cabelo. Então, os últimos vídeos com esse cabelo, assim, vou dar uma mudadinha. Então, acompanha aí os vídeos, os próximos, para vocês verem como vai ficar. Eu tô, assim, com um pouquinho de medo, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, já deu. E é isso, gente. Vou mudar esses cabelos. Vamos ver como vai ficar esse cabelinho. Porque até eu tô com medo de como vai ficar. Mas é isso, gente. Vou mudar. Então, acompanha os vídeos que vocês vão ver tudo de certinho aí que eu vou mostrar. Gente, vou tentar voltar aqui amanhã para pintar as unhas com vocês. Hoje eu não vou conseguir, não vai dar tempo, porque agora já é nove horas. E se eu fizer agora, eu vou borrar tudo. Amanhã vai estar tudo amassado, tudo horroroso. Então, eu tenho que pintar bem mais cedo. Daí amanhã eu volto e eu pinto com vocês. No dia seguinte... Oi, gente. Eu vou pintar a unha com vocês aqui. Hoje é dia nove, terça-feira. Eu vou pintar a unha. Como hoje já é terça, geralmente eu pinto a unha de sábado ou domingo. Então, gente, como hoje é terça, eu vou passar só esse renda da Risqué. E aí sábado ou domingo eu pinto de branco, que é o que eu queria fazer, né? Queria pintar de branco. Mas daí hoje eu vou pintar de renda mesmo, enquanto eu assisto aqui uma série. Eu comecei a assistir Sandman, da Netflix. Eu achei muito boa, muito legal. E vou assistir aqui enquanto eu pinto a unha. E ontem eu fiz um brigadeiro também, que eu tava bem formiguinha. Eu fiz um brigadeiro. Eu vou comer o brigadeiro assistindo série aqui e pintando a unha, fazendo tudo ao mesmo tempo. E é isso, gente. Então vamos lá. Vou pintar aqui logo pra me acabar e secar logo, que eu tenho que ir pra academia ainda. E é isso. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.